Hoje é dia das crianças e a Prefeitura de Olímpia, em parceria com o SBT Interior, preparou, gente, uma super festa pra molecada. Repórter Kallis Kizato está ao vivo na cidade e conta tudo pra gente o que tá rolando por lá. Boa tarde, Carla. Oi, Jéssica, boa tarde pra você, boa tarde pra todo mundo que tá nos acompanhando. Tá rolando muita diversão, muita alegria, muita brincadeira. Olha só, quantas pessoas aqui na fila do Escorrega a Escorrega, tem vários brinquedos por aqui. Não é só isso não, viu? Tem pula-pula, tem pipoca, tem algodão doce, refrigerante, tudo de graça pras crianças que estão curtindo aqui o Festival da Criança de Olímpia. A Cristina é secretária de Assistência Social e vai falar mais pra gente desse evento. Tá um sucesso, né, Cristina? Boa tarde, Carla. Boa tarde a todos. Um verdadeiro sucesso. Estamos muito felizes pela participação efetiva das crianças, das famílias aqui na praça hoje com esse Festival da Criança Feliz, que foi totalmente organizado pra que as nossas crianças realmente podem se sentir amadas, felizes, junto com as suas famílias, curtindo tudo isso que foi preparado pra elas com tanto carinho. Nós já tivemos tudo que você já disse, brinquedos, a carreta que tá passeando com todas as crianças pela cidade. Teremos agora o show do Jean, que é o ator do Cirilo de Carrossel. Quer dizer que a festa não para, né, Carla? Mágica também no palco. Mágica no palco, teatro, poesia, dança, sorteios. Foi uma manhã recheadas, distribuição de sorvete, algodão doce, pipoca, pintura facial. Quer dizer que nós pensamos assim, junto com a administração do prefeito Fernando Cunha, com todos os secretários, nós tivemos envolvidos, junto com os nossos parceiros, né, que é o SBT, que tanto nos ajudou na realização desse evento, a nossa gratidão a vocês, por esse compromisso também que o SBT tem, com as crianças da região, estar aqui em Olímpia conosco, contribuindo pro sucesso desse evento. Que é essa soma que produz esse resultado tão maravilhoso como a gente tá presenciando aqui hoje. Com certeza, e não termina hoje não, né? Amanhã também vai ter um evento, o Micari Kids, né? Isso, amanhã, a partir das 9 horas, em frente ao Olímpia Parque, nós teremos o Micari Kids, com um carro, trio elétrico, com muita música, muita diversão também, com todas as crianças, não só com as crianças que moram em Olímpia, nos distritos, mas também com as crianças que estão visitando a nossa cidade turística. Bom, Cristina, então tá dado o recado, esse evento vai até a 1 hora da tarde, a população aqui de Olímpia e de toda a região, tá todo mundo convidado? Todo mundo convidado e todo mundo curtindo muito. Muito obrigada a vocês, nossos grandes parceiros também, SBT. Jéssica, então eu com você e tá todo mundo convidado pra vir aqui na praça, no centro de Olímpia, até a 1 hora da tarde, é com você. Exatamente, tem que aproveitar mesmo e dá pra ver aí no sorriso da criançada, que eles estão se divertindo mesmo, pra valer. Tá certo, Carla, obrigada pelas informações ao vivo de Olímpia.